Viemos até às lindas terras do Alto Minho, viemos até terras de Viana para conversar com uma dupla que é multitasking, multifacetada. Estão em praticamente todas as disciplinas do desporto motorizado português. Viemos estar presentes naquele que é o arranque oficial da época de Nelson Silva e José Janela. O piloto vai estar presente no Campeonato Norte de Rallys, também vai fazer uma perninha no Rally Cross e também não põe de lado estar na velocidade nacional e quiçá talvez na montanha. Quanto ao navegador, bem, dos Rallys ao todo terreno, tem também uma carreira que já é farta e bem sucedida e como tal vai ser de certeza interessante perceber o que é que ele vai fazer ao longo do ano. Mas hoje é tudo acerca deste matrimónio muito feliz e bem sucedido no Motosport. Nelson Silva, Zé Janela, muito obrigado por receberem aqui a V-Motores. Estamos no arranque de uma época que, Nelson, é caso para dizer, vocês encaram com toda a ambição. Sim, bom dia. Sim, encaramos toda a ambição. É para mais aquela ansiedade já que já não temos rallys há bastante tempo, aquela vontade enorme de começar e vamos tentar dar o nosso melhor já no próximo Rally. Ao longo desta época vai experimentar várias modalidades, mas o foco está claramente nos Rallys. Sim, sim. O foco é fazer o Campeonato Norte Rallys. É o foco principal. Depois, consoante os calendários que a gente tiver, iremos tentar ir à Rally Cross e ir à Vila Real à velocidade, ao circuito Vila Real. Vamos falar dos Rallys. Este Campeonato Norte Rallys, se tudo correr bem, se a pandemia não nos trocar as voltas e não nos obrigar a confinar novamente, vai ser um campeonato longo e extremamente bem disputado. O que é que seria para o Nelson um resultado dentro das expectativas nesta época de 2021? Era bem. Resultado bom? Era ver se é campeão. É isso que eu gosto. O resultado. É assim, tentarmos o nosso melhor, o melhor, pontuar o máximo possível, mas eu diria que, pelo que temos visto de inscritos neste momento, acho que se fizéssemos um top 5 na nossa classe, já seria um bom resultado. Sr. Janela, está aqui um piloto que tem provado ser multifacetado e tem provado que está a fazer uma adaptação aos Rallys, muitíssimo interessante. Sim, o Nelson tem evoluído, na poucos anos de carreira, tem evoluído de uma maneira consistente, de uma maneira consciente e, acima de tudo, tem melhorado bastante a atitude dele perante a competição. E isso é de um vencedor e, de certeza, que os resultados vão aparecer brevemente, conforme ele deseja. Zé, muitas das vezes as pessoas esquecem-se que o trabalho do navegador não é apenas dito à notas. Aliás, há navegadores que o dizem, nós conversamos muitas vezes, que esse até é capaz de ser o mais símbolo dos trabalhos, porque vocês acabam por ser autenticamente um coacher e acabam também por ter uma enorme importância na logística. Como é que tem sido esse teu trabalho desde que chegaste aqui à carreira do Nelson? É super simples. O Nelson é uma pessoa organizada, bem estruturada, como tu vê, toda aqui a componente que nos envolve com os carros, com a própria equipa, também a nível técnico, por isso é super fácil. A minha função de navegá-lo também não tem sido nada complicado, é só transmitir a minha experiência. Ele é uma pessoa inteligente, tem assimilado isso de maneira positiva, por isso é super fácil. Temos realmente feito uma excelente equipa, os dois, já nos compreendemos um bocado do que é a exigência dentro do automóvel, por isso é fácil para mim. O Nelson nos está agora a ouvir que fiz uma espécie de salto quântico para ele não nos conseguir ouvir. Quais são os pontos em que tu achas que ele mais tem evoluído? A condução tem evoluído, é um piloto que sabe ouvir e sabe reagir. Eu costumo dizer que nós, navegadores, somos o cérebro, ele é o músculo. E realmente isso tem funcionado dentro do carro, o que é positivo. Nelson, como é que tem sido esta relação com o Zé? O que é que o Zé trouxe de importante à equipa? Trouxe bastante, vamos ser sinceros. Trouxe-me, daquilo que eu conduzo hoje, muito ou pouco, posso dizer que isto, mais de 50% vem da parte do Zé. Quando eu comecei a conduzir eu não fazia ideia o que eram notas. Eu nunca me tinha sentado ao lado com ninguém, sequer para minimamente ver o que é que seria o que é que seria um navegador a editar notas, mas tem-me, ele próprio trabalhado, evoluído bastante mesmo, porque temos visto como os resultados temos obtido, com o seu ano temos corrido. Mas eu acho que 50% ou mais é trabalho do Zé. Concorda com a análise dele, o facto de estar a ser organizado de natureza, é um empresário, tem-lhe permitido também ouvir e melhorar muito a sua condução? Sim, bastante. Tanto do Zé como de uma pessoa ou outra amiga que me tem ajudado, em termos de mais de condução, e é isso que me tem, posso dizer, que tem-me valido. Porque a primeira vez que eu peguei num carro destes aquilo era zero, vamos ser sinceros. Eu se calhar fiz aqui, na altura, se calhar um passo maior que a perna, devia ter começado, se calhar num duas rodas motrizes, não num carro 4x4, porque isto é tudo muito bonito, mas quando ele está lá dentro aquilo não diz não. E foi ali uma adaptação muito difícil, porque era inexperiente, e começar logo com um carro destes foi um bocadinho bruto. Mas acho que sim, sou um bocadinho organizado da natureza, da própria vida profissional, obriga-me a isso. Mas o saber ouvir a parte que ele menciona, acho que é o fundamental para a gente conseguir ter os objetivos. A sua experiência de rallycross tem sido também importante, sobretudo no que concerne à necessária adaptação que um piloto que faz um campeonato como o Campeonato Norte Rallys, que tem provas de asfalto e provas de terra, conseguir ser eficaz nestes dois pisos tão diferentes. Sim, eu acho que o rallycross é, para mim, é fundamental também nos rallies. Eu fiz rallycross o ano passado, fizemos um terceiro lugar à geral na nossa classe, e, para mim, acho que foi a melhor escola que eu tive a conduzir até o momento para rallies, é o rallycross. É tudo muito rápido, é obriga-nos ali, é assim, se há receios de estar na baleta, porque alguém te empurra e depois vai-te embora. E acho que é de umas escolas muito boas, porque é tudo muito rápido, e obriga-nos a pensar rápido, a reagir muito rápido, e acho que é para a gente ir aperfeiçoando o nosso rally, a nossa condução, acho que também é um bom partido para tirarmos proveito disso. Neste momento, se tivesse que se analisar quanto ao seu nível de condução em asfalto e em terra, como é que fazia esta distinção? Em qual dos dois pisos é que já é um peixe dentro de água, e em qual deles é que é um peixe que ainda está a aprender a nadar? É assim, nós ainda não fizemos nenhuma prova oficial em terra. Exatamente. Fizemos há cerca de um mês um treino em terra. A minha praia, por assim dizer, porque foi o que eu fiz até hoje, é o asfalto, eu sempre gostei mais de conduzir asfalto. Agora em terra, o rallycross é agradável também, não posso dizer que não. Rallys vamos experimentar no próximo fim de semana, vamos tentar fazer o nosso melhor, sempre com o objetivo de contínuo, e o objetivo será chegar ao fim, esta prova, porque é a nossa primeira prova, não vamos lá já com tudo para ficar a meio da prova, não. E aí depois tentar ver o que é a minha reação em terra, porque uma coisa é a gente treinar, pode parar, pode andar, não importa tempos, não existe tempos, não existe nada, é mesmo ir aperfeiçoando passo a passo, e ali não, ali é, vamos já andar para a frente para tentar o nosso melhor, mas sempre com uma cautela. Defendendo as cores da JPGS e da ENI, contando com o apoio da JC Motorsport, é já no próximo fim de semana que em Vieira do Minho, esta dupla começa a sua época no Campeonato de Norte Rallys. Nós fomos falar com um dos responsáveis, o João, da JC Motorsport, para saber também, do lado técnico, quais as expectativas para 2021. João, estamos quase no início da época da dupla Nelson Silva Zé Janela, enquanto responsáveis técnicos, com que expectativas é que estão para a época desportiva que está agora a começar, e onde os rallies serão operado forte, mas onde possivelmente iremos ter também outro tipo de participações. Qual a mensagem que deixam aqui à dupla? Podem ter total confiança no trabalho que está a ser feito, a confiança tem sido mútua, a evolução do Nelson no ano de 2020 foi notória, estamos preparados para encarar este Campeonato de Norte Rallys, sabemos que em termos de classificação, não pensar logo no resultado final, mas sim tentar evoluir prova a prova, para no fim fazermos as contas. Depois de ouvirmos o responsável técnico da JC Motorsport, acaso para dizer também que aqui há um casamento muito feliz com aquele que é o vosso apoio técnico? Sim, além da questão profissional, existe também aqui uma intimidade, uma amizade. Criámos uns afetos entre o João e o resto do pessoal da JC Motorsport, e que têm ajudado bastante. A gente fiz aqui uma pequena, entre aspas, parceria, de utilizar o meu nome como um possível sponsor deles, e juntámos para tentar criar um bocadinho de imagem também, tanto a mim como a JC Motorsport, porque é mútuo, não é só a mim que me dá protagonismo, também dá a eles a questão da publicidade, e depois, pronto, acho que estou a lidar com pessoas profissionais, sérias, acima de tudo, e quando existe seriedade, acho que o primeiro ponto de partida para qualquer coisa é ser seriedade, honestos, e a partir daí tudo se trabalha. Sem sobretudo. Seja nela, o que é que será um objetivo, temos um piloto ambicioso, isso é ótimo, o que é que será um objetivo mínimo e um objetivo máximo neste ataque ao CNR? Se o piloto lhes mata, eu tenho que ser esfola, não posso ficar atrás, por isso a vitória é sempre o nosso objetivo, mas temos consciência que temos os nossos adversários, e temos respeito por eles, e também temos respeito pela nossa evolução, e é isso que vamos trabalhar, conscientes da nossa ambição, queremos realmente fazer o nosso melhor, com o objetivo de ficar mais à frente possível, e a verdade é essa, vamos lutar pelos primeiros lugares. E logo com um desafio muito interessante e duplo, porque o campeonato começa em terra, que é a praia que só agora o Nelson está a conhecer. O que é bom, que a sorte protege os audazes, só protege os audazes, não, mesmo a pressão é saudável, os vencedores têm que saber lidar com essa pressão, e ele sabe, eu sei, por isso toda a equipa está consciente das nossas limitações, entre aspas, com o piso de terra, mas também temos consciência da nossa qualidade, por isso só vamos, por assim dizer, explorar o nosso saber, e deixar fluir isso durante o Rally, que de certeza vai ser um resultado positivo no final. Uma época ambiciosa para as cores que o Nelson Silva, juntamente com o José Janela, nos Rallys defende, já que além de utilizar este brutal e belo Mitsubishi Lancer Evo nos Rallys, no Campeonato de Norte Rallys, vai ter à sua disposição este Peugeot na categoria rainha do Rally Cross, na S1600, que este ano está mais do que brava, e atrás do local onde temos o nosso set de reportagem, está um lindíssimo Peugeot 205 Rallys, com que fará uma perninha na velocidade, e eu há um bocado, fiz-lhe assim uma espécie de picanço, toda a gente sabe a paixão que eu tenho pela montanha, a ver se também o iríamos ter a fazer uma perninha na montanha. Nelson, para si é muito importante, até em termos do prazer pessoal, porque corre para ter prazer, não fazer apenas Rallys, e de quando em vez de ir ali picar o ponto a outra modalidade. Sim, é bom, é bom, porque também a velocidade também me trouxe, apesar que foram algumas corridas, também me trouxe alguma experiência, aprendi com a velocidade, até a mais em termos de condição de piso molhado, acho que foi a evolução maior que eu tive, foi na velocidade. O picar ali, vamos depender do campeonato, do calendário, o calendário é que vai definir se nós poderemos fazer uma outra prova fora, noutra modalidade ou não, porque o nosso objetivo, inscrevemos no campeonato, vamos respeitar o campeonato, e a partir dali vamos tentar, se calhar, ir à Vila Real, e depois, como estavas a mencionar, assim, montanha, eu já fiz montanha, em 2019, também não é vocês, fiz a FAUPERRA, não foi das melhores experiências que eu tive, vou ser sincero, porque achei aquilo tudo muito rápido, e aquilo deixou-me um bocadinho, já acabou, a gente faz uma subida, duas subidas, pronto, andámos de carro, três minutos, quatro minutos, e assim, já acabou, eu queria mais, e para mim, logo no início, foi um bocadinho decepcionante, nesse sentido, pronto, não me entusiasmou, por isso, porque eu andei, três minutos e tal, de carro, e depois tive oito horas à espera para descer, isso, a mim, deixou-me completamente, com uma má impressão da montanha, em termos de organização. Mas garanto-lhe, que se lá voltar agora, vai mudar essa impressão? Talvez, não vou dizer que não, pronto, aí é que me deixou um bocadinho a desejar, que realmente a montanha, não me satisfazia, aquilo que eu pretendia. Muito bem, Nelson, vamos ter um campeonato longo, vamos ter um campeonato de certeza muito interessante, e claramente, como já aqui disse atrás, entre os quatro rodas motrizes, tal como entre os duas rodas motrizes, o campeonato de Norte Rallys, vai ser um campeonato extremamente disputado. Sim, bastante, pelo que a gente tem visto, quem se está a inscrever, vamos ter muitos e bons, vamos, estamos a falar já de, como se suma a dizer, de senhores nos rallies, alguns estão, outros evoluíram, o regresso do André para a nossa classe, que ele estava com o R5, no R2 agora, acho que vai ser um campeonato muito forte, pronto, e depois esta sede de rallies que há, devido a esta pandemia, vai ser, Vieira Domingo, então, acho que vai ser, para quem se quiser deliciar com rallies, é de Vieira Domingo, que nós vamos ter de tudo, e bons pilotos, inclusive de outras modalidades, pelo que se fala, e, acho que vai ser, um campeonato bem disputado, pronto, vamos tentar entrar nele, Metermos lá, o dedo no meio desses, dessas, desses senhores, por assim dizer, e ver o nosso melhor. Para vos dar uma ideia, desta fome de rallies, que o Nelson Silva estava a falar, Vieira Domingo, simplesmente, está a soldado, está a esgotar, 60, 60 lugares que havia disponível, 60 inscritos, e ainda lista de espera, incluindo ao que consta alguns nomes mesmo de peso vindos de Espanha que estão ali a ver se há uma vaga para fazerem a prova que no próximo fim de semana e em terras mesmo bem altas, bem na zona raiana de Portugal vão dar início a esta época do Campeonato Norte de Rallyes. Aquilo que é o principal objetivo da época desta dupla, Nelson Silva e José Janela. Não é à toa que eles dizem que isto é uma época de evolução até porque vão estar aos comandos de um Evo e esta evolução vai ser de certeza muitíssimo bem conseguida porque têm os pés bem assentos na terra, a cabeça bem focada em cada curva e querem claramente provar que esta dupla está aqui para fazer estragos entre o pelotão e lutar por um lugar ao sol no Campeonato Norte de Rallyes. Com imagens de José Bernardo Coelho e emissão de Joaquim Andio Santos viemos até ao Alto Minho para conhecer a ambição mais do que justa de Nelson Silva e José Janela que estão prontos para atacar o cronómetro no Campeonato Norte de Rallyes.